assinante TCM, o palco agora é Arena das Dunas em Natal, para jogo que fecha a sétima rodada do campeonato estadual dois mil e dezoito. Poucos torcedores na arena são testemunhas na verdade para paraunas e força e luz. O Santa Cruz de Pedrinho um, dois Romero, três Arthur, quatro Inácio, Medúzia Fernando, cinco Ricardo Baiano, sete Rafael Potiguar, oito Ramon, dez Cícero Matheus, onze Sávio e nove Felipe Moreira, que também estreia. O técnico é Josian Bento. A equipe do Baraunas vem definido com Yuri número um, dois para Sandro, três para Celso, quatro Marinho, Medúzia Nininho, cinco Johnson, sete Pará, oito Luiz Henrique, dez Diego Mipibu, onze Tiago e nove Kennedy, que faz sua estreia, o técnico é o Williams Rodrigues. Arbitragem de Leandro Sales Barks, auxiliado por José Givanildo e Anderson Fagner. Você vê o placar aí da Arena das Dunas, placar eletrônico. As equipes prontas para o início do jogo, a saída pertence a equipe do Baraunas e quem toca na bola primeiro é Kennedy, número nove, o estreante pelo lado tricolor. Baraunas com o uniforme número um, o Fosse Luz com o uniforme número dois, o juiz Zapita está valendo para o primeiro tempo. Sandro, na frente, tabelinha, tentativa feita com o Pará, não conseguiu segurar a bola, mas mesmo assim o Baraunas recupera. Olha o Johnson, foi deslocado, falta ali do Rui. Olha o torcedor chegando, rapaz. Poucos torcedores, né, mas são mais pessoas ligadas à diretoria, jogadores do Força e Luz, alguns poucos tricolores também entre eles. Sandro para a cobrança do escanteio, três minutos de jogo. Autorizado, jogou para a área quem sobe de cabeça, tirou por ali o Inácio, pegou de primeira, o Mipibu bola para fora, apenas tiro de meta para a equipe do Força e Luz. Você revê, Inácio rebate de cabeça, vai chegando o Mipibu, pega de primeira, mas não pega legal na bola, joga para fora. Rafael Potiguar, Johnson recupera, Mipibu vai tocando pelo meio, para o Sandro, chega dividindo com ele o Ramon, bola chega até o Cícero Matheus, Arthur vai recomeçando ali atrás, junto com Romero. Cícero Matheus, tentativa com Rafael Potiguar, já perdeu. Mipibu, aqui pela direita, para o Sandro, Felipe Moreira vem auxiliar na defensiva, Felipe Moreira que passou quase todo o primeiro turno, só treinando da equipe do Força e Luz e sem contrato, está fazendo a sua estreia hoje pela equipe Natalense, o time elétrico, olha o Ramon, lançamento para o Sávio, lá pela direita, ele domina a frente do Nininho, pedalou, entrou na área, preparou para o chute, bateu direto, defendeu Yuri, fechou bem o ângulo, mandou para fora, escanteio para a equipe do Força e Luz, jogada individual do Sávio, Sávio que marcou o único gol do Força e Luz no campeonato, na derrota para o ABC por 4 a 1. Pelo menos nesse momento, Força e Luz e Baraunas estão iguais em gols marcados, um gol cada, em seis jogos disputados, Força e Luz e lanterna com zero, Baraunas penúltimo com um ponto, fruto do empate contra o Potiguar no clássico em Mossoró. Ricardo Baiano, lançamento para o Sávio do outro lado, Ninho de cabeça, Ramon recupera pela equipe do Força e Luz, lá pela direita Romero, cruzamento, primeiro pau de cabeça, Rafael Potiguar jogou para fora, desperdiçou a grande chance, ele reclama que fora deslocado no ar ali pelo Sandro, o juiz diz que não, olha o cruzamento do Romero, apareceu em condição legal, praticamente na risca da pequena área, Rafael Potiguar cabeceou por cima. 18 minutos do primeiro tempo, Força e Luz mais presente no ataque nesses primeiros momentos de jogo contra o Baraunas, esse é um jogo de times desesperados no campeonato, é luta contra o rebaixamento, é certo que teremos todo um segundo turno pela frente, mas vamos ver a perspectiva que deixam Força e Luz e Baraunas, olha o Felipe Moreira, boa jogada individual aqui na esquerda, preparou para o Fernando, bateu cruzado, para fora, a bola passou à esquerda da meta do goleiro Yuri, nova chance para a equipe do Força e Luz, Fernando em jogada individual muito bonita do Felipe Moreira, olha só, inteligente, na passada do Fernando, ele entregou a bola com carinho, o Fernando bateu cruzado para fora. Pedrinho ali, sai jogando com Arthur, chama Ramon para o jogo, vem buscar a bola, observado pelo Kennedy, lançamento em profundidade, longo para o Sávio, disputa de bola com o Marinho, ele ganhou, dominou, entrou na área, ajeitou, a chance do gol, bateu, defendeu, Yuri, no chute ali do Cícero Matheus, despediça a chance, o Cícero, mas o Yuri fez uma defesa muito grande para cima dele, você revê, começou com a luta pela bola do Sávio, o Guilherme do Marinho ajeitou, bateu e o Yuri fechou bem o ângulo e bateu ali, desviando para ali de fundo do escanteio. Cícero Matheus, para o Rafael Potiguar, ali pela direita, sai tocando, buscando para o jogo o Arthur, ainda é do Força em Luz, Rafael Potiguar, Rafael já jogou no Potiguar, no Barahunas e já desperdiçou uma chance de cabeça ali na frente do goleiro Yuri. Inácio, para o Ramon, lá pela direita, Arthur, sai tocando com o Ramon, bola na esquerda, esse é o Inácio, Força Luz toca a bola de lado a lado, buscando espaço na defesiva do Barahunas. Não deu na luta ali do Thiago, bola para o meio, Cícero Matheus de cabeça, Ramon é para ele, Cícero Matheus ainda avançou, preparou, ameaçou o chute, bateu para o gol, a bola resvalou no Marinho no caminho, dificultando para o Yuri, ele no canto da meta fez a defesa, você vê, Cícero Matheus correu para a bola, bateu, ela tocou no pé do Marinho e o Yuri se esticou todo para fazer a defesa, Cícero Matheus para a cobrança, o Força em Luz vai pressionando o Barahunas em busca do seu primeiro gol, olha o cruzamento para a área de cabeça, aqui na esquerda sobrou, saiu a bola, a bola do Sávio saiu, houve um toque de cabeça pelo meio, tive a impressão do Arthur, a bola sobrou aqui na esquerda, você vê no lançamento, primeiro foi a zaga do Barahunas, e aí sobrou na esquerda para o Sávio, tentou dominar, faltou campo para ele, Romero na cobrança, ao lado dele o Fernando, barreira do Barahunas vai ficar postada ali à frente da grande área, ao lado esquerdo da meia lua com quatro jogadores, Sávio na esquerda forma a falsa barreira, será que é tiro direto para o gol, jogada ensaiada, vamos conferir, Romero autorizado bateu direto para o gol, Sávio, esperava a sobra, o Yuri, espalmou, mas o Sávio não conseguiu aproveitar a sobra de bola, e aí o Ramon põe para fora, na cobrança, boa defesa do Yuri, o Sávio vinha chegando, ele tenta dominar de cabeça o toque, e aí a bola tocou no braço, sim, do Kennedy, jogadores pediram o pênalti, mas estava com a mão presa ao corpo, bola ao chão, Fernando, Romero, Ramon, lançamento do Cícero no ataque, para quem? O Fernando, hein? Ele segura a bola, frente da marcação do primeiro, opa, escorregou por ali na marcação, o Thiago, ainda ele, aqui atrás, não deu para o Johnson, Rafael, para o Ramon, a tabelinha, o Leozinho, na frente, tentou ali Felipe Moreira, sai do gol, o Yuri, para abafar e segurar a bola para a equipe do Maraunas, garantindo aqui o placar até agora de zero a zero, porque o Yuri fez pelo menos umas duas defesas importantíssimas, além da bola desperdiçada pelo Rafael Potiguar, de cabeça, por cima da meta do goleiro tricolor, então na somatória das chances, o Força e Luz vai pelo menos comandando aqui no jogo. Inácio, 45 minutos, o jogo caminha para o seu fim no primeiro tempo com 0 a 0, mas a gente pode dizer que foi um jogo de alternativas, jogo de oportunidades também, e de um certo volume entre as equipes, buscando aí, sobretudo, o Força e Luz, muito mais bem postado em campo. Rafael Potiguar fez um giro em cima do Sandro, na tabela tentativas feita com o Sávio, chega por ali o Thiago, lateral para a equipe do Força e Luz. Tem pressa para a cobrança ali, Fernando. Matheus, Cícero Matheus. Olha a bola espirrada, vai sobrando para o Iuri, do outro lado, para segurar a bola para a equipe do Baraonas, 46 minutos. Reposição no ataque, de cabeça Ramon. Rafael Potiguar domina no peito bonito, hein? Para o outro lado, para o Leozinho, quando chega a marcação, para o ali do Celso, não dá para fora. lateral para a equipe do Força e Luz, lá pela direita. Quase 47 minutos do primeiro tempo. Felipe Moreira, na direita. Pode sair o cruzamento, Romero, de Trivela, para o Felipe Moreira, tentou ali de virada. Não alcançou a bola direito, tocou por último ali, apenas tendo de meta, quando apita o árbitro, o fim da primeira etapa de Força e Luz e Baraonas, até aqui, 0x0. Jogo com algumas alternativas, algumas chances, mas as equipes não aproveitaram. A gente vai para o intervalo e volta já para acompanhar os 45 minutos finais desse jogo de disputa na parte de baixo da tabela, entre o Lanterna Força e Luz e o Vice-Lanterna Baraonas. TCM, futebol com a gente, tem muito mais emoção. Estamos de volta, assinante, para o segundo tempo de Força e Luz e Baraonas. Até aqui, 0x0, ninguém de ninguém. O Força e Luz já pronto para dar início ao segundo tempo. O Baraonas, jogadores ainda reunidos ali, para o último papo, uma conversa para tentar ajustar os ponteiros. Afinal de contas, o Baraonas precisa muito dessa vitória, para se desgarrar ali daquela parte de baixo da tabela, onde o Força e Luz ocupa a última colocação. Lembrando que o Campeonato Potiguar rebaixa uma equipe para a segunda divisão, que acontece ainda este ano, no segundo semestre. A sede de bola pertence à equipe do Força e Luz, Sávio, dá a sede de bola, está valendo para o segundo tempo de jogo na Arena Dunas, em Natal. Rafael Potiguar vacilou, Mipibu, dá combate e rouba para a equipe do Baraonas. Ju, está disputando bola pelo meio. Recomeça ali atrás a equipe do Força e Luz, com Arthur. Ele opta pelo lançamento longo, na esquerda. Tentativa com o Sávio. Baronas recupera. Johnson. Mipibu no meio. Lançamento aqui na esquerda. Seria para o Ju, cortou a defensiva. Baronas recupera. Neninho. Mipibu. Na direita com o Mikael. Tentativa com o Sandro. Recupera o Ramon. Tabela feita. Felipe Moreira. Sávio recua com o Fernando até Ramon. Lançamento na frente para o Sávio. Vai tentar na linha de fundo, vai para cima da marcação. Tenta passar. Tocou aqui atrás. Cruzamento feito do Fernando. Tentativa. O toque, o desvio. Ali no primeiro pau e na sequência. Neninho, na bola de segurança. Acaba colocando para fora. Você revê. Tentativa ali. Com o Leozinho. A defensiva tricolor não brinca. Põe para fora. Último toque do Luiz Henrique. Falta para o Sandro cobrar aqui pela esquerda. Quem sobe de cabeça? Olha o toque ali. Passou no segundo pau. A tentativa do Luiz Henrique não deu certo. Chegou atrasado o Marinho. Olha só. Raspou, mas já estava à frente. E o Bandeirinha marcou o impedimento. Sandro. Tabela com o Micael. Lançamento na frente. De cabeça. Tirou por ali o Arthur. Complementa ali, Inácio. Pelo alto de cabeça, Johnson. Olha o Leozinho. Passou. Esse é o Sávio. Pelo meio. Cícero Matheus. Preparou. O toque do Sávio. Em cima da marcação do Celso. Voltou para ele. Pode fazer o cruzamento. Olha a bola na área. De cabeça. Tirou por ali. Sandro. Ramon. Ajeita. Rafael. Tirou bonito na marcação do primeiro. Cruzamento para a área. Quem sobe de cabeça. Chegou o Nininho. Nininho matou o goleiro Yuri de susto. Ele tentou tirar para frente. A bola foi para trás. Quase que entra no gol. E Yuri ficou só olhando e torcendo para que não entrasse. Nininho. Deu combate ao Cícero Matheus. Na passagem para o Leozinho. Cruzamento para a área. Quem chega? Felipe Moreira antes que ele. Sandro providencialmente. Bola tocada para o meio. Vem o Kennedy buscar a bola. Entregou na direita para o Sandro. Ele é a marcação do Sávio. Vem tocando a equipe do Baraunas. Mikael, Sandro e agora pelo meio o Luiz Henrique. Olha a bola tocada. Mipibu. Ju. Na tabelinha para ele. Dentro da área. Chusse do gol. Preparou. Tirou do goleiro. Bateu em cima. Olha a sobra ainda. Ju. Vai colocando para fora o atacante. Tricolor. Que pecado. Que pena. Na enfiada de bola legal do Kennedy. O Ju foi para a cara do gol. Ele tirou a marcação do primeiro. Ficou de frente para o goleiro. Que fechou para cima dele. Defendeu. E na sobra o próprio Ju. Tentou por cobertura. Mas não pegou bem na bola. Jogou para fora. Quatro jogadores na barreira. Cícero Matheus para a cobrança. Pura elevação. Para quem? Preparou. Bateu para o gol. Cícero Matheus. Mas a bola não está valendo. Subiu a bandeira de impedimento do José Givanildo. Estava um pouco adiantado. Sim. Cícero Matheus número 10. Olha a falta para a cobrança ali do Fernando. Apenas Neninho na barreira. Cobrou. Passou o Yuri. Não achou a bola. Sorte que o Sávio também não. A bola foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Baronas. O Yuri passou batido. O Sávio disputava a bola com o Ju. Também não achou a bola. Novo escanteio ali para a equipe. Do Força e Luz pelo outro lado. O Sávio para a cobrança. Autorizado. 20 minutos do segundo tempo. Zero a zero. Cobrança. Quem sobra de cabeça? Neninho. Levou a pior Neninho, hein? Pela direita. A bola sobrou para o Romero. Na área de cabeça. Por ali. O Rafael Potiguar. E grande defesa do Yuri. Novamente Rafael Potiguar. De frente para o gol. Cabeceu o Yuri. Foi muito bem na bola. Colocou para fora para escanteio. Cícero Matheus cobrou curtinha. Romero. Cruzamento na área. Célson de cabeça. A bola vem. A chance do Rafael. Pegou na bola. Gol! Gol do Força e Luz. Rafael Potiguar. Aos 22 minutos de tanto insistir. Deu certo. Na primeira defensiva afastou. Depois de cabeça por ali. O Inácio. A bola que o Coringuei marcou. O Rafael pegou mal na bola. Mas o suficiente para te enganar o Yuri. Tirado da jogada. Marcando o primeiro gol. A bola foi morrer. Mansa no fundo do gol do Baraunas. 1 a 0 para o Força e Luz. Aos 22 minutos do segundo tempo. Sandro para a cobrança. Tirou de cabeça a zaga. Pelo alto. Vem lutar pela bola. O Mikael. Aqui para o Nininho. Lançamento para o outro lado. Para a disputa. Bola na direita. Para o Célson. Dominou. Preparou. Colocou no meio. Para o Ju. Vai marcar lá dentro. Gol. Gol. Do Baraunas. Ju. Camisa número 20. Debaixo do gol. Na bola servida pelo Célson com açúcar. O Baraunas empata o jogo. De cabeça lá dentro. Gol. Do Força e Luz. Arthur. O zagueirão subiu de cabeça por trás da zaga. Cabeceou no canto. Reveja. Por trás do Marinho. E aí a bola foi no cantinho. Yuri. Foi mas não alcançou a bola. Morreu mansa no fundo do gol. O Força volta à frente no placar. 2 a 1. 2 a 1 para a equipe do Força e Luz. 37 minutos do segundo tempo. Cobrança por ali. Cruzamento. Direto para o gol. Fez boa defesa o Pedrinho. A bola voltou para o Sábio. Olha só. Lateral para a equipe do Baraunas tem pressa. Perde por 2 a 1. 38 minutos agora. Sai tocando. Johnson. Tirou da marcação do primeiro. Que era o Mazinho. Bola para o meio. Tira por ali. O Arthur. A bola vem aqui na direita. Esse o Felipe Moreira. Infernizou a vida do Baraunas nesse jogo. Olha o toque pelo meio. Cícero Matheus no chute para o gol. A bola passou à esquerda do goleiro Yuri. Você vê no lance. O chute direto para o gol. Boa defesa do Pedrinho. E aí na sequência Cícero Matheus para fora. 2 a 1. Vence o Força e Luz. Vai deixando a lanterna nas mãos do Baraunas. 48, quase 49. Juiz prometeu o jogo até os 50. Olha a cobrança do Inácio. Quem sobe de cabeça? Celson. Marinho. Não alcança a bola. Ramon. Rafael Potiguar. Mikael tenta sair para o ataque. Foi falta, hein? Luiz não deu. Ah, sim. Agora deu. Observou a vantagem. E depois voltou para a marcação da falta para o Baraunas. Baraunas marcou seu primeiro gol no campeonato. Conju aos 28 minutos deste segundo tempo. Quando empatou o jogo, a equipe triculou. Mas logo em seguida tomou o gol da virada. O segundo gol. O Arthur. Zagueiro da equipe do Força e Luz. Olha a cobrança da falta. De cabeça, Inácio. Sobra para quem ali? Caleb. Leozinho. Ele e o Mikael. Para o Sandro. Perdeu o contato de bola. Melhor para o Ramon. Olha o toque na esquerda. Para o Leozinho. A chance. São dois contra dois. O terceiro chegando do Força e Luz. A bola levantada. No segundo pau. Preparou. Bateu. Felipe Moreno lá dentro. Gol. Do Força e Luz Felipe Moreira. Aos 50 minutos. Complementando o cruzamento do Leozinho da esquerda. Quando apita o árbitro. Fim de jogo na Arena Dunas em Natal. O Baraunas perde por 3 a 1. O Força e Luz com esses três pontos. Deixa a lantana para o Baraunas. Que tem apenas um. Força e Luz. Três. Baraunas um. Você revê o lance. Que deu o terceiro gol. A equipe do Força e Luz. Leozinho levantou a cabeça. Preparou para o Felipe Moreira. De pé na direita. Bateu. Sem chances para o Yuri. Fazendo 3 a 1. Decretando o placar final na Arena Dunas em Natal. O Baraunas que terá que correr muito no segundo turno. Para evitar o rebaixamento. Hoje é o último colocado do campeonato. Com apenas um ponto. E vai ter o jogo da volta com o Força e Luz. Na última rodada em Mossoró. Na última rodada em Mossoró. Na última rodada em Mossoró. Na última rodada em Mossoró.